TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento. O lugar certo para o seu uniforme é na Silky. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silky Uniformes. Venha para o lugar certo. 3, 5, 2, 4, 82, 21. Com um novo conceito em gramado sintético para Futebol Society, ótima estrutura e um ambiente muito familiar, a Arena Recanto da Bola é a melhor opção na hora de praticar esportes e passar momentos incríveis com seus amigos e família. A Arena Recanto da Bola, rodovia BR 476, KM 226, próximo ao Hospital Regional. Marque seu horário. A Arena, que faz o seu esporte ainda mais especial. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Show Festa, aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida. Estamos mais uma vez aqui no Campo dos Juventus, acompanhando o trabalho da Escolinha do Futebol Clube do Porto, que é comandada pelo Toninho Paraná. Agora está fazendo aquecimento sobre a orientação do Toninho. E está aí, nesta quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019. Toninho Paraná, dá o telefone, teu telefone celular ou outro telefone para entrar em contato com você a respeito do teu trabalho na Escolinha. Boa tarde, Nicola. A Escolinha está funcionando. E gostaria de convidar as pessoas que querem participar, as crianças, os meninos, as famílias que têm interesse de colocar a sua criança na Escolinha. Eu vou deixar meu telefone aqui e qualquer coisa pode ligar, qualquer hora, qualquer momento. Seria o 429-8859-0874. Esse é o meu contato. Qualquer coisa, pode ligar para mim que a gente vai estar atendendo a todos para a gente começar a fazer um trabalho da Escolinha. Legal. E nesse sábado tem Sub-14, é verdade? É, esse sábado a gente programou um jogo amistoso lá em Paulo Frontinho, com a Escolinha do Zico, que foi classificatório lá no Moleque Mão de Bola, uma grande equipe. Um trabalho começando também com o Zico Flernick, que está lá em Paulo Frontinho trabalhando. E a gente marcou, marcamos um jogo amistoso com o Sub-14 lá, sábado, às 10 horas da manhã. Vamos mais uma vez, nós temos a satisfação de apresentar mais dois atletas, que vão ser futuros jogadores de futebol e que estão participando da Escolinha do Toninho Paraná, do Futebol Clube do Porto. Com quem que eu falo? Rafael Dimitro Pichek. Rafael? Dimitro Pichek. Nome dos pais, Rafael? Vanderlei e Cláudio. Vanderlei e Cláudio. Onde é que se mora? Em União da Vitória. Mas no centro? Bairro São Bernardo. Bairro São Bernardo, exatamente. Quantos anos você tem, Rafael? 14. 14. Há quanto tempo que você está aqui na Escolinha do Toninho? Meio ano. Meio ano. Está gostando? Sim. E é claro que você está fazendo tudo para ser um jogador de futebol, né, Rafael? Sim. Treinando bastante, o Toninho dá boas instruções para vocês, é isso? Sim, muito boas. Muito boa, né? Você, que posição que você joga? Eu jogo o de atacante. Atacante. Mas qual é? Na meia, no centroavante? Meia. Meia. Então faz a meiuca, né, também, né? É isso? Porque o jogador de meia tem que ter um preparo até melhor que os outros, né? Outro detalhe, você está estudando, tá? Sim. Onde é que você está estudando? Colégio São José. São José, na que parte da tarde, amanhã? Da manhã. Que série que você está? Oitavo. Oitavo. Claro que você não vai parar de estudar, né? Porque você vai tentar ser um jogador de futebol, mas continuar os estudos, né, Rafael? Sim. Não sabe como é que será, né? A porta se abre. Agora, tudo depende do teu trabalho, né? Tomando a sério, participando, tendo frequência, você vai ver uma coisa que você vai conseguir. Pode ter certeza, né? O trabalho que você consegue as coisas, né, Rafael? Sim. Então, foi um prazer conversar com você e eu tenho certeza que você vai dar um excelente jogador e nós vamos conversar muito aqui no Futebol Clube Porto. E quem sabe você, mais tarde, você possa ir para o Vascão da Gama. Não sei se você torce para o Vasco ou não? Não. Para o Flamengo? Grêmio. Ah, para o Grêmio, olha aí. Então, o Grêmio está na SEMI, né? Vai torcer para o Grêmio. Sim. Então, tá bom, Rafael. Muito obrigado e nós vamos se encontrar bastante, tá bom? Beleza. Valeu. Mais um, né, que a gente tem a satisfação de conhecê-lo, né, nesta tarde aqui no Centro Técnico, no Centro Esportivo, que futuramente será um mais ampliado, o torno do Paraná e companhia, né, juntamente com os Juventus. Com quem que eu vou falar agora? O que eu estou falando? Com o Gustavo Schmidt. Gustavo Schmidt. Uhum. Opa. Pelo sobrenome alemão. É, alemão, alemão. Como é o nome dos teus pais? Meus pais são... O meu pai é o Jumar Schmidt e minha mãe é a Christian Neger. Você está estudando? Eu estou estudando lá no Colégio Antônio Gonzaga. O nome? Eu esqueci. Como é que é o nome? Gustavo. Gustavo. Gustavo, há quanto tempo você está aqui na Escolinha do Antônio? Eu já vai fazer... Já fez um mês, agora vai fazer dois meses esse mês. Está gostando? Estou amando aí o trabalho. Antes de você vir para cá para a Escolinha, você já brincava no futebol, né? Já, já jogava lá no bar dela e... Tirava umas peladinhas lá no módulo, às vezes. E você pretende, logicamente, seguir a carreira, tentar a carreira de jogador de futebol, né, Rafael? Gustavo. Gustavo, Gustavo. Eu vou tentar ser um jogador profissional aí, mas com muito esforço acho que a gente consegue. Ah, com certeza. Você trabalha no Antônio. Antônio realmente é muito bom para dar instrução, né? É, ótimo. Você estuda de manhã ou à tarde? Estudo de manhã. E trabalha à tarde aqui, todos os dias? É. É, que legal, então. E a posição que você joga, o que você disse? Eu jogo de zagueiro. Zagueiro? Central, lateral ou como é que é? Meio central e lateral. Assim, eu jogo nos dois, sabe? Nas dois. Ou você bate com o pé direito ou com o pé esquerdo melhor? Direito. O direitão seria... Se mais no zagueiro, seria lateral ou direito, né? Só que lateral ou direito tem que ter uma preparação física muito boa, né, Gustavo? Tem, por causa que tem que correr bastante, né? Tá estudando, sem dúvida nenhuma, né? Porque, às vezes, se não der certo, não parar com os estudos, né, Gustavo? Porque o estudo é muito importante, né? É, claro, o estudo sempre é importante, né? Disciplina que o Toninho aí já se dá bem com o pessoal, tudo aí, não tem problema nenhum, né? Não, e aqui... Tudo amigo, né? Tudo amigo, tudo amigo. Cada um busca o seu espaço, né, Gustavo? É. Você também tá buscando, né? Eu tô. Então, eu te desejo que você tenha sorte, que você seja feliz e que você vença aí, quem sabe, ser um grande atleta. O Storch, pra quem que se diz? Pro Flamengo. Ah, Flamengo! Então, você veja bem, o primeiro do Grêmio, agora você é Flamengo, né? É. Você acha que o Flamengo ganha fácil, não? Vamos ganhar uns 2x0 do Grêmio. 2x0? Uhum. Lá no Rio Grande? Também, né? Vamos dar goleada. Opa! Você, já que você joga na defesa, não pode ser um Gabigol, né? É. E nem aquele outro lá, como é que é? O Bruno Henrique, né? Como é que é? É, o Bruno Henrique, Bruno Henrique. Bom aquele cara, né? Bom pra caramba. Como joga, né? Hum. É, o Flamengo tá muito bom, né? Agora é só vocês torcerem aí, porque eu sou vascaíno, mas deixa que o time vá também é do Brasil, né? É. Então tá bom. Toda felicidade pra você, viu, Gustavo? Que você se sinta feliz aqui no Escolinha, que você continue e que possivelmente que saiba aí crescer mais e seja um grande jogador de futebol, tá bom? É o que eu desejo pra você, viu? Obrigado. Um abraço. Portanto, está aí. Mais um trabalho concluído, né? Pelo Canal 4, externamente. Toda semana eu faço aqui no Campo dos Juventus. E você, mamãe, você, papai, que tem um filhinho, filho que está estudando ou não está estudando, que sabe, traga aí, traga aí na Escolinha do Toninho Paraná, que vocês podem ter certeza, que vão ter um trabalho consciente, um trabalho realmente que vai surtir efeito para o menino, né? É um trabalho educacional, inclusive, né? E que sabe, né? Uma formação do futuro jogador de futebol. Grande abraço a todos e a gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. TV Esporte com Nicolau Anesco. Oferecimento. A UniUV inovou mais uma vez e facilitou a sua entrada no ensino superior. Apresentamos o UniUV Start. Você acessa o site, escolhe o curso e a data da sua prova. No dia escolhido, você traz seus documentos, faz a prova e garante sua vaga. E o melhor, dá para parcelar o valor da matrícula. Acesse start.uniuv.edu.br e inscreva-se agora mesmo. UniUV Start. Não é bem um vestibular. É descomplicado. Distribuidora de Bebidas Cordeiro. Sempre com as melhores ofertas para você. Uma estrutura completa para atender aniversários, casamentos e eventos em geral. Vendas de atacado e varejo. De chope, spoiler e bierbal. Faça o seu orçamento. 3522-3529. O seu evento merece Bebidas Cordeiro. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas. Mecânica em geral. Balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano. O amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 3522-1135. Rua Professora Masília.